O desafio está começando! Não! Por quê? Bom dia, alunos! Isso é tinta? Não vai sair! Quem fez isso? O que é tão engraçado? Ah, não! Você arruinou meus óculos! Trovar o Sr. Justin é tão fácil! Espero que isso seja seguro! Não! É outra pegadinha! Estou cansado disso! Sr. Justin! Onde você está indo? Eu esqueci da tinta! Bate aqui! Nós conseguimos! Nossas pegadinhas funcionaram! Podemos ir pra casa! A porta está trancada! Não podemos abri-la! Estamos presos aqui! Ninguém vai ajudá-los agora! Hora do desafio! Pegue esse chantilly! Estou filmando um vídeo de desafio pro Tik Tok! Eu tenho que pegar o chantilly! Eu tenho que pegar o chantilly na minha boca! Eu vou tentar! Feito! Uou! Você parece bem! Assiste e aprenda! Ha! Uau! Impressionante! Espero que eu consiga! Ops! Bem! Ainda é gostoso! Pring! Qual é a próxima tarefa? Aqui estão as chaves de três armários com uma surpresa! Há duas chaves e três de nós! Justo! Aqui está a terceira chave! Eles têm que encontrar seus próprios armários! Isso é meu! Uau! Eu só tenho que tirar o envelope com a minha nota! Mas o Puppet me chama! O que está aqui? Eca! Meias sujas! Ah! Slime! Que nojo! Está me atacando! Estou pronta para bater as meias! O envelope é meu! Ah sim! Um A! Adele? Artie? Essa em mim! Você está praticando? Ótimo trabalho! Eu trouxe uma coisa! Um pouco de slime! Ah não! Qualquer coisa menos slime! Não! Só não caia! Só não caia! Adele desistiu primeiro! Não! Eu odeio slime! Mais papel higiênico! Oi, Sr. Justin! Papel higiênico? Sério? Há um rolo! Hora do desafio! Quem conseguir esse copo sem derramar uma gota, ganha! A corrida está começando! Nem se é expulsa por não se sair bem o suficiente! Não! Quase! Quase lá! Vem! Artie está na liderança! Sim! Sim! Eu ganhei! Eu sou o melhor! Relaxe! Por que você fez isso? Estudantes! É hora de um desafio, Puppet! Com uma pegadinha! Vocês não podem usar as mãos! O quê? Acho que vou ter que usar meus pés! Artie está usando a língua! E Adele está usando o nariz! Vamos ver quantas células vocês foram capazes de estourar! Suas notas dependem disso! Então, o tema de hoje... Meus ouvidos! O que há de errado com eles? Não gostam desse barulho? Eu também tenho um prego! Vocês gostam disso? Eu não posso fazer isso! Eu sou mais forte! Saindo tão cedo? Tchau! Agora é hora de sopor! Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Eu não posso mais fazer isso! Uahahaha! E agora os pregos no quadro negro! Estou confuso! Como o Nancy ainda está aqui? Esse barulho também não a incomoda? Eu tenho que descobrir isso! Nancy, todo mundo desistiu, exceto você! Você falou alguma coisa? Fone de ouvido! Duh! Rápido! Rápido! Mais agachamentos! Continue! Vai! Noventa e cinco! Noventa e seis! Vamos lá! Arte e faça melhor! Talvez seja o suficiente! Eu não posso me mover! Te falta um desafio! Aqui estão minhas meias! Não! Não! A tarefa é colocar as meias sujas e montar... O quê? Um hambúrguer? Fácil! Por que eu? Mais rápido! Eca! Por quê? O que mais ele planejou? Prontos? Um concurso de comer massa! Qual é a pegadinha? Eu não sei! Cheira bem! Tem gosto bom também! Hum... Um verme! Afaste-se! Oh! Proteína! Obrigado! De jeito nenhum! Toma tudo! Eu... Vamos começar o desafio do Beer Pong! Com um revés! Ovos cruz e pâté com água! Suco de bebose e uma melancia! E smoothie de sorvete e vegetais! Maionese com água e aveia! E nossas estrelas! Se sua bola cair em um copo, você tem que beber o conteúdo! O quê? Ovos cruz? Que nojo! Minha vez! O que tem aqui? Que cheiro estranho! Ah! Eca! Como você está? Não é ótimo! O que é isso? Isso fede! Ah! Isso foi a pior coisa de todas! Próximo! Eww... Como você fez isso? Eu não vou desistir! Vamos em frente! Ah! Art! O que é isso? Eu me sinto mal! Aprece-se, Nancy! O senhor Justin inventou outro desafio! Temos que comer tudo isso para ver nossas notas na parte inferior! Refrigerante? Muito obrigada! Anchovas? Tira isso de mim! Nós terminamos! O que é? Zeros? Não! Continue comendo! Talvez nós vamos ter melhor sorte! Eu vou vencer essa berinjela! Isso foi difícil! Mas nós conseguimos! Mais zeros? De jeito nenhum! Isso foi horrível! Inútil! Nada além de zeros! Vocês terminaram? Ah, chatice! Não são dez! O quê? O senhor Justin era o único com um dez! Não é justo! Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e nos diga qual desafio você não pode esperar para tentar por si mesmo! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do WooHoo! E galera, se inscrevam no canal!